o que você precisa uma tábua de madeira de 30 por 100 centímetros dois blocos de madeira três rolamentos do tipo rolimã de 10 a 15 centímetros de diâmetro sarrafos de madeira para os dois eixos um parafuso com duas porcas e parafusos para madeira e aí como eu faço bom serra as pontas da tábua na diagonal no formato indicado para o assento é bom lixar as pontas para não sair ferpa na mão em toma cuidado aí o eixo dianteiro ea tábua de assento para criar a guia do carrinho pegue o eixo traseiro e ajuste suas pontas para encaixar os rolamentos deixe uma distância de 15 centímetros a mais em cada lado do eixo prenda o eixo no assento pegue o eixo dianteiro e prenda os blocos de madeira nele em seguida prenda o eixo dianteiro na tábua de assento com um parafuso grande e as porcas pronto agora é só sair por aí mas lembre-se o freio é o seu pé e pra baixo meu amigo todo santo ajuda em olha lá